Olá, bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o recital Songbook Cello Quarteto, clássico à bossa nova. O show faz parte do projeto Concertos de Eva, série Música no Museu, que oferece apresentações gratuitas em todos os primeiros sábados do mês. O espetáculo da vez vai ser apresentado pela violoncelista carioca Aleska Shediak e é uma homenagem à série Songbook, produzida nos anos 90. O evento vai ser no sábado, dia 3 de fevereiro, às 5 da tarde. A Orquestra Violões do Forte de Copacabana se apresenta pela primeira vez na Tijuca. A Orquestra é formada por 25 jovens do Rio de Janeiro e vai fazer concerto gratuito, revisitando clássicos da música brasileira. Neste domingo, dia 4 de fevereiro, às 11 da manhã. Coalizões Audiovisuais chega ao Estação Net Botafogo para exibição de curta-metragens. A mostra de cinema vai contar com três curtas produzidas por pessoas nascidas e criadas nas favelas do Rio, Niterói e Baixada Fluminense. Dia 6 de fevereiro, terça-feira, às 8h30 da noite. Já que é assim, eu tenho que me proteger. Então eu mandei confeccionar uma placa enorme, que você vê até do avião, que diz escola não atire. A agenda cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerje, o canal do povo. É sério. E aí E aí E aí E aí Obrigado.